Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os taberneiros do costume, o Kiko e o Fogrotas. Boa noite. Ora, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito cá, velho querido. Aqui sempre a dar o duro. O Ricos continua de férias, esse homem está sempre de férias. Sim, velho. Este mês temos que descontar no ordenado dele. Exatamente, merece. Este mês merece. Que tal a vossa semaninha? Muitas cripto-atividades? Pai, eu vou dizer que sim. E tu, Kiko? Algumas, mas mais férias também esta semana. O mês de agosto é sempre a meia gaja, sabemos como é que é. Mas pronto, a Fibra lançou packs e estragou-me os planos, tive que ir a comprar. Tiveste de fazer DeFi stuff. DeFi stuff. Tiveste de fazer cripto-atividades sem querer. Não, mas olha, até calhou bem porque estamos em bear e o preço se desceu. Por isso o gajo compra mais unidades. Foi o mal que veio por bem. Sim, tens sempre mais unidades para comprar, isso é verdade. Em relação ao drop de Fibra, para quem não ouviu o episódio da semana passada, o Fubrocas tinha dito que ia haver um drop de minha data, foi no dia 2 em que estamos a fazer a gravação, dia 31 de agosto. Que tal, Fubrocas? Correu bem. Posso dizer... Dá-me só um segundo, peraí. Talvez só abrir mais uns packs. Exato, enquanto eu abro o pack. Por acaso fizemos uma coisa diferente, que foi essa, foi abrimos... Deixámos abrir o pacote antes de acabar as vendas. Mas nós até hoje nunca tínhamos feito isso, mas... Não podias abrir logo. Pá, não podias abrir logo, mas foi passado pouco tempo, basicamente. Portanto, pá, eu acho que o pessoal gostou. As pessoas gostaram de poder abrir e, tipo, se não sei o que eles queriam, podiam tentar comprar mais e isso. É pá, correu bem, correu bastante bem. Os pacotes já esgotaram. Agora estamos a fazer o episódio e, portanto, são 10... Pá, um quarto para os 11, vá. Pá, demorou menos de 12 horas, que é fixe. É fixe. Até porque estamos num período de bear market, portanto... Pá, estou super satisfeito. Acho que... Pá, acho que é um sinal fixe. E, pá, como eu já disse no episódio anterior, que é... Pá, o que vem aí chita mais, basicamente. Ou seja, eu gosto imenso dos drops. É fixe trazer novos, colecionáveis. Especialmente o novo desporto, o futebol de praia. Mas, é pá, tipo, quando vier as fusões, quando vier o jogo, os empréstimos, isso tudo, pá, acho que vai ser... Vai ser fixe ver o ecossistema, tipo, a funcionar no seu todo, digamos assim. Mas, pá, mas isto é um novo passo. E trazer o futebol de praia é mais um desporto, é fixe. Espero que a gente... Que possamos trazer ainda mais desportos. Pá, acho que é... Que é porém ter um ecossistema com vários desportos, com NFTs diferentes. Pá, é fixe. E ver como é que todos vão interagir no jogo também vai ser um desafio giro. E estás a dizer que, então, vamos ter mais utilidades para os NFTs dentro de pouco tempo? Pá, sim. Eu diria que sim. Pá, o pouco tempo. Sabemos sempre que, pá, em desenvolvimento do futebol é um conceito relato, não é? Mas, pá, mas uma coisa que eu posso dizer é que o jogo vai sair de certeza absoluta antes do Mundial. Portanto, pá, não é uma data, não é uma data, mas é um time-se-time, digamos assim. Só para quem não acompanha como eu? Deve ser, tipo, de final de outubro de novembro, princípio de novembro de novembro. Já, as reprenças já têm um deadline-zito, não é, já? Já, já, já. Por muito que queiras, não é? Exatamente, exatamente. O Mundial do Futebol? Sim, sim, é o Mundial do Futebol. Eu também me falo, ok, vai ser o Mundial do Futebol este ano, eu sabia disso. Exato. Costuma ser no Vramos, foi, é agora no... Por ser no Qatar. Exatamente, por ser no Qatar. Não, os jogadores coziam. Exatamente, exatamente. E nós não temos jogadores a cozer. Dá bom, o NFT giro. O RAL já não vai para nove. Exato, exatamente. Ah pá, mas pronto, mas... E o que é que vos saiu nos NFT já agora? Vocês todos compraram. Ainda não abriu o meu, tenho aqui o meu à veira de abrir, mas primeiro é que é saber o que é que vos saiu. É pá, eu ainda não abri muitos pacotes por acaso, abri alguns, mas... Pá, saiu muita coisa, já me saiu imensa coisa, pá. Eu também farto muito comprar pacotes, portanto. Pá, saiu... A sua marcação dos pacotes todos. É pá, eu tenho sempre a se embarcar o máximo, honestamente, porque... Pá, porque é o que eu digo, como vem mais coisas, estás a ver as fusões, os empréstimos, os jogos e isso, e pá, eu quero ter o máximo de NFTs possível. Pá, porque realmente aquilo vai ter utilidade no ecossistema, portanto. Eu não me importo nada de queimar fibra, honestamente. Pá, para ter os NFTs ou para ver os pacotes. Pá, saiu muita coisa. Mas eu acho que me saiu... Pá, saiu-me imenso... Pá, até agora, em termos de specials, já me saiu quase tudo, acho eu. Já me saíram quase todos, uma grande parte. Mas ainda tenho muitos pacotes por abrir. Épicos também me saíram bastante. Já, pá, lendários. Saíram-me dois, já não é mal. Ui. Já, posso ficar contente, posso ficar contente. O Jorginho foi, por acaso, um ganagolo do Jorginho. É, pá, e pronto. Mas ainda tenho muitos pacotes para abrir. Eu já abri bastante, mas ainda tenho muitos que eu fiz ali, que estão de carregar forte e feito. Pá, Beach Shocker, primeira drop, opá. Eu adoro futebol de praia, acho que é dos esportes que eu mais gosto de ver. É claro, é que o mais gostava de ver, porque eu via bastante quando era mais novo, pá, passava a minha vida a ver o futebol de praia como eu vou. E então tenho uma limitação muito emocional para o futebol de praia, exatamente. Gosto-te muito, então... E futebol, não? Fotosol. Fotosol tenho menos, futebol tenho menos. Pá, espero que venha também. Mas também é fixe, mas também é fixe. É, 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 é brutal. Eu adoro futebol, eu adoro futebol. Mas pronto, mas... Na FIFA, no momento, eu estava para marcar golfos e a fazer tabelas. Pois era, exatamente. Era brutal. Era brutal, sim. E Ticas, e o Kiko? Seram-me bastante desrepetidos, por isso estou também à espera que venha lá Depois fazes uma fusão A fusão, pois Mas pronto, não tive assim muita sorte Para ser sincero, neste tipo, mas no anterior Também foi um special Não, um épico Um épico e tal Mas desta vez, pá, não tive assim essa sorte Saíram-me bastantes repetidos, lá está Vou talvez fundir alguns Já que se eu partilhar o ecrã e depois passo ao som Passar o som Está a passar Vais abrir os packs Vou abrir, já Vais abrir, vai-te sair o unique Agora em direto, incrível Vai ser épico Pronto, temos aqui uma demo live Feita pelo Malman, não é? Isto é só para os nossos patrónios, Paulo Os nossos patrónios Não vai ter BNV suficiente para abrir Se calhar não vai Os nossos ouvintes estão apenas a ouvir Já querrei para abrir Waiting for confirmation Já está, uou, espetáculo Uou E quatro NFTs E agora é isso Timo o Michel Carla Moreira Mais um Carla Moreira Para fazer fusão E o Nico Nico Jung Pronto Nico Jung Só specials Só specials Calhou de specials É bom, não é? É, claro Agora tenho que ter uns golos Pronto, mas isto é depois Pá, isto é em privado Os NFTs são meus Eu não partilho com ninguém Saber para ser os golos Exato Sim, ainda tens que mintar A seguir ainda tens que mintar Exato Sim, sim Eu só vou mintar quando tiver a utilidade Portanto espero que venha a utilidade E depois mintas Já podes Mas tu não precisas de mintar Para adicionar no Dropbook Mas já podes adicionar no Dropbook Ah, boa Estão para fazer isso Isso já podes fazer É tipo o sticker Sim E agora espero que os nossos ouvintes Que tenham comprado packs Ponham tudo à venda baratinho Que é para ir comprando os que me faltam Ora Até de poder oferecer Deixas-lhe o teu interesse E me ofereçam-me Me ofereçam-me Sim Olha, isso era uma boa cena Se vocês nos mandarem um NFT de Real Fiber Entram diretos para o nosso canal do Telegram Dos patrões E podem assistir a estes vídeos Exato As vídeos de gravação Pronto Exato É mais uma utilidade para o Real Fiber Olha, eu queria a utilidade Fubrocas Vou pôr já Vou pôr já Vou já pedir para pôr ainda na página principal Lá do site Malman A Cripto Café aceita Os NFTs para patronos De qualquer NFT Se quiserem lendários Epá, melhor ainda Nós agradecemos mais Ou únicos Se for um único Epá, se for um único Fica padrão para sempre Aliás Do podcast Ficam com o podcast Não, a gente oferece o podcast A gente oferece o podcast Exato Passo-vos a dizer Os temas que a gente fala É bem Epá, mais cenas com o NFT Já agora Vocês viram A cena do Eminem E do Como é que ele se chama? Snoop Dogg Exatamente O Snoop Dogg Parece que eles têm Os Os Baradapes Cada um tem pelo menos um E fizeram Um Um clipe Em que usam o próprio NFT Está giro? É Sim É um avatar Estão a usar aquilo Como um avatar Não é mais nada Certo, certo Acho que a qualidade Aquela é um bocado manhosa Mas podia ter ficado Poder ter ficado Uma utilidade Não, não O teu dizer é tipo Imagina Que tipo os gastos têm dinheiro Porque é que aquilo Ficou com uma qualidade tão mata Não é tipo Aquela é uma qualidade Os bonecos estavam um bocado manhosa Estão a ver Para te dizer Que aquilo podia ter ficado Um bocado melhor Não? De novo É pá Por acaso Mas é para manter a cena Dos NFTs também Se fossem meio Certo, certo Certo Na verdade O NFT é só uma imagem Aquilo foi desenhado Por alguém Da equipe deles Que Está acrescentado valor Aos Baradapes Possivelmente os NFTs deles Vão ter agora mais valor Derivado a isso Eu não acompanhei Exatamente Só vi mesmo videoclipo Me faz saber Porquê que eles fizeram aquilo Nem Acho que era nos Nos MTV Awards Sei lá o que era Exato Uma dessas cerimónias De prémios Por acaso Fui ver o preço Dos Baradapes Por curiosidade Só existe 10 mil O mais barato está A 70 Eteriums Não sei se já tiveram mais caros Mais baratos Uma pechincha 70 Eteriums Sim, sim, sim Tinha que dar O meu portfólio inteiro E não me faltava dinheiro Para ter um Baradapes Sim Mas pronto Achei só engraçado Só deixar aqui a cena Mas fizemos mais Tipos de atividades Esta semana Não foi, Kiko? Ah, fomos ao encontro Sim Conta lá como é que foi? Também lá Foi uma questão de atividades Deram-vos porrada Deitaram-vos a um pau O que é que vos fizeram? Não, não fizeram nada Mas agora somos maxis também Agora também somos maxis Foram Foram Como é que é? Convertidos Convertidos Convertidos, exatamente Iniciados Foram iniciados Na máxima Vamos a renomear o CryptoCafé Para BitcoinCafé É um passo em passo Só acreditamos em Bitcoin Já está a vender isto Como um NFT Não sei o quê Exato Já para comentar o encontro O encontro foi giro Os maximalistas em pessoa Pelo menos os de lá de cima do Porto São simpáticos Que não nos bateram Pelo menos E para Para trocarmos umas ideias Entretanto Se o Fibrocas Concordar em Em não tratar mal A gente vai convidar um deles A vir cá Claro Para mim Eu sou sempre simpático Para toda a gente É interessante Perceber porque é que as pessoas Chegam ao maximalismo Nós fizemos uma mini entrevista Vocês talvez já tenham Tido a oportunidade De ouvir Se não ouviram Podem procurar No vosso podcatcher Que há de estar aí na lista E vejam O que é que os nossos Queridos entrevistados Responderam à pergunta Porquê a Bitcoin Maxima lista E não aceitarem mais nada A resposta que eu gostei mais E essa pessoa Que nós vamos tentar Trazer cá Não está na gravação Foi que ele Associou o podcast A um miticismo Ok É um mito É uma espécie de mito Tipo é uma coisa única Que aconteceu E não terá fim E que Mesmo a questão De haver ar de forco Ou não haver ar de forco Que tem a ver com Não podes mudar o mito Por completo Porque se não estragas a coisa Certo Certo Lá está Não me convenceu Eu sou um gajo técnico Mas percebi a ideia E vamos trazê-lo cá Para eles nos explicarem A ideia melhor Claro Isso eu acho bem Acho bem E se calhar ele vai ser convertido Ele é que se vai converter É possível É possível Eu achei só interessante Isto diz muito Nós portugueses É que o encontro Foi organizado Por um rapaz Que está em Portugal Há seis meses E não é português Não é? E acho que é engraçado E o encontro Lá está Foi um sucesso E não apareceu Bastante gente Mas é engraçado Ver que É preciso vir malta de fora Para organizar cenas Cá Mas não estão os portugueses É pá Por acaso Eu ainda tenho Não fazemos encontros Há algum tempo Mas mesmo na questão Da malta portuguesa Acho que também não estamos Malservidos Volta e meia Vão fazendo coisas Sim Vão fazendo Mas alguns que eu vejo Também em Lisboa São organizados Por malta de fora E tal E que está aí Nas startups E não sei o que Acho que ainda assim O pessoal Pronto Não tem mal nenhum Mas podia ter mais iniciativa Eu acho que não costumava Organizar muitas conferências Agora já menos Era o Mário Alves Da Taicai Da Taicai Eu vi para agora Sim, sim, sim Eu fazia lá no Porto Exatamente Exatamente Só que ele agora Devido que tenha tempo para isso Ou tanto tempo para isso Portanto Deve ser um bocado É um bocado complicado Parece-me Portanto Alguém vai ter de Ficar com essa manta Basicamente Há sempre alguém a fazer E na banca Exatamente Mas já agora Voltando ao encontro Dos Bitcoin Only Tenho a dizer Que a cerveja era muito boa Pronto Era cerveja artesanal Eu acho que vou lá voltar Não por ser convertido Para Bitcoin Maxi Mas pela cerveja Eles têm a ideia De continuar no mesmo sítio E acho que A convencer-nos A pelo menos aceitar Lightning Para a próxima Por isso Ah sim Isso é outra coisa Eu no meio do encontro Utilizei Lightning duas vezes Para Estive a distribuir satoshis Pronto Um dia vou olhar Para aqueles satoshis E vou ficar triste Mas pronto Funcionou Para transferir fundos De um lado para o outro De forma simples Embora não sempre seja assim Tão simples Mas pelo menos Parte das vezes Lightning funciona Quero acrescentar mais Alguma coisa Em relação a encontros Kiko Pá É isso Acho que resumeste bem Foi um bom encontro E venho ao próximo Exatamente Pá Falando de Bitcoin maximalistas Isto agora É se calhar Para picá-los um bocadinho O Roger Ver Hoje Acho que foi hoje Diz que Ter Bitcoin Ou comprar Bitcoin Ao contrário do que as pessoas pensam Não é como comprar ações No início da internet É mais como comprar ações Do MySpace Que é giro Tendo ele na posição que está Sim Mas no fundo É dizer que acha Que o Bitcoin está ultrapassado É até comprar ações De uma empresa Que não vai lá nenhum Mas repara Mas empiricamente Um gajo tem de demitir Gostando ou não Imagina Vamos pôr no espectro De alguém Que está de fora Ou seja De tentar olhar para isto Objetivamente Porque em muitas métricas A Bitcoin ganha e vem E continua a ganhar Isso é indiscutível Tipo no odds E etc Agora Há muitas métricas Que já foi ultrapassada Que empiricamente Já foi ultrapassada Que são números E tu observas os números E dizes Olha foi ultrapassada Não é bom nem mau É o que é Estás a ver Ou seja Há uma parte da crítica Que ele dá Que é verdadeira Quem quer fazer Smart contracts Por exemplo Não está em Bitcoin De certeza Isso é uma porcentagem Que é bastante relevante Do mercado Não é que seja bom nem mau A Bitcoin não está preparada Para isso E não é esse o propósito E quem desenvolve Não quer Está certo Não estou a criticar É constatar um facto Claramente Que se isso tem utilidade E aquela criptomoeda Aquele sistema Aquele protocolo Não consegue Satisfazer Essa necessidade Obviamente que Tem menos procura Portanto isso também E pelo menos Acho que do ponto de vista Maximalista Eles vão perceber Que lá está O DeFi Vai sentir existir E nunca vai existir Em Bitcoin Por isso Pelo menos tem que haver Outra moeda Seja IT Não seja lá Como for Da forma Da forma Que Mas Estás a ver Tipo Lá no Enquanto Alguém também Dizia E com razão Nem sempre O melhor protocolo Ganha Tipo Imagina Tu tens o TCPIP De certeza Que já foram desenvolvidos Outros protocolos melhores Mas nem por isso Mudaste Porque opá Chegas a um ponto Em que realmente É difícil Estar a Obrigar Ou entre aspas Fazer toda a gente Alterar o padrão Ao qual já estão habituados Para um novo E nesse sentido Se calhar o Bitcoin Já ganhou Não é? Tipo Já ganhou Mas aí Dependentemente Não ser o melhor Não é? Mas aí depende Do que é que tu consideras Padrão Padrão para Smart Contracts É Ethereum Exato Eu diria que é Ethereum Sim Mas padrão Como moeda Reserva de valor Ou whatever Que seja o Bitcoin Se calhar Essa já está Cimentado E podem aparecer Novas e melhores Mas dificilmente Conseguem Passar aquele Network Que e facto É muito difícil Ah isso Eu concordo Concordo São muitos Hates São muitos miners São muitos nodes E lá está Nesse aspecto O Bitcoin Já ganhou Não é? Fazer você Para um projeto Nas mesmas condições Do que o Bitcoin É extremamente difícil Exatamente Exatamente Pois é isso Pois tem Todo esse Elanque É impossível repetir Não é? Tipo Mas isso Eu acho que qualquer A maior parte Não é qualquer A parte da comunidade Que é objetiva Acho que concorda Com essa afirmação Acho que Pelo menos nós todos Aqui no podcast Concordamos Provavelmente o Rick Estivesse aqui Também concordaria E é o que eu digo A maior parte das pessoas Que têm um passe Bom senso Concordam com isso Porque têm a perfeita noção Porque esta é uma coisa Empírica Que nós conseguimos observar Claro E medir Exatamente Exatamente E claramente Que a Bitcoin A Bitcoin Ganhou em Network effects Agora Por exemplo Estavam a discutir Lá no grupo Ah porque o Lightning As pessoas vão para Lightning Fazer smart contracts Isso é absolutamente estúpido Porque Nem a Bitcoin Nem a Lightning Network Estão preparadas Funcionam através De UTX Não é através De accounts Não faz sentido Absolutamente nenhum Nem Reparem Mas o pessoal diz Ah e uma site cheia Mas porquê As pessoas estão em Ethereum Agora vão todas Esmigar Porque pelo amor de Deus Mas rapidamente Põe a Bitcoin em Ethereum Que é o que acontece Hoje em dia O que eu estava a dizer Do Bitcoin Do Network effect Criou Agora também é difícil Tirar esse Network effect Ao Ethereum Lá está Tipo funciona Nos dois sentidos Exatamente E como tu estás a dizer E bem Tipo A Lightning é uma cena boa E a malta tipo Deposita ali O é de esperança Mas A Lightning não vai fazer tudo Não é tipo Claro A Lightning é um canal de pagamentos E é top como um canal de pagamentos Eu já usei Olha lá no verão Usei lá no coisa E no Bitcoin Sim lá está Simplesmente funciona E é rápido E foi incrível Foi incrível Agora Aquilo faz isso Estás a ver Não vale a pena Estamos a Tipo a pôr Perlimpimpins E pozinhos mágicos Que vai utilizar Outras sites Pelo amor de Deus Ninguém quer isso Já a Lightning Dá um bocadinho de trabalho Tens mal dá uma sida Pou não sei o quê Agora ainda vais acrescentar Mais complexidade Tu podes fazer o que já faz A Ethereum perfeitamente E brutalmente E é incrível E toda a gente lá está Ah para quê Porque cai por causa Porque é Bitcoin Ah mas pelo amor de Deus Cresce Não é tipo Bitcoin em Ethereum E pronto Como é que podem fazer isso Ah porque tem uma Está centralizado Num contrato De uma parte Não é o que é É o que é Tipo é o risco Teres de correr Se queres meter lá A Bitcoin Como tu também Coges um risco Em meter lá A Lightning Pá são riscos Diferentes Mas também há um risco Estás a ver com Quanto a Bitcoin Já foi perdida A Lightning Pá imensa Imensa Portanto Pá não sei Acho que é Na mesma forma Que locas Fudos para meter A Lightning Locas para meter Em Rap A Bitcoin Ou whatever E pronto Exatamente E pode dar merda Em qualquer um dos casos Pronto basicamente É isso Eu percebo A dificuldade Em usar o Rap De Bitcoin Que é Basicamente Usar uma Entidade central Para os bitcoins Todos E ainda não há Uma solução Para fazer britos Entre Entre smart contracts E outra coisa De forma descentralizada Ainda sim Pois são redes diferentes O meu problema Vai-se manter sempre Quando é redes diferentes Tu tens de ter sempre Pá É repressal E um dia É o que eu digo Uma solução Para uma britos Decentralizada Vai ser Tipo uma Imagina que não Fazes lock E simplesmente Trocas o token Tipo com um Atomic Só Mas não Tinha que haver Um troco Mas lá estamos a isso Não é isso que tu queres fazer Tu não queres vendê-lo Tu queres colocá-lo Que é diferente Isso é que é o ponto É que ele tem de ficar preso Alguns E tu tens de conseguir E repara E depois o ponto é Ele tem de ficar preso Num sítio E a outra rede Tente saber Que é que ele está preso Num sítio Não é aquela rede Tipo é a questão dos oracles E não sei o que É difícil Se calhar é possível Espero que alguém desenvolva isso Eu já pensei imenso Sobre o assunto E nunca Sei lá Não sei se estive perto ou longe Chegar alguma solução Mas até hoje nunca me vê nada A cabeça que pudesse resolver Tem que ter que ser um protocolo Entre as várias chains O que o Cosmos faz Mas tens sempre um problema de centralização De alguma forma Ou seja Ser uma central party Que é uma empresa Tipo que coloca os fundos de Bitcoin Ou se dizemos que é um protocolo Que vai fazer isso Mas que eventualmente Percebes que é uma Porque não me parece que existe Uma forma Aqui de contornar Esta central party Percebes Tipo Ou está tudo metido lá no Cosmos Mas pronto E se tens de estar naquele ambiente Para aquilo funcionar É isso Ou seja O Ethereum Teria que ter um protocolo Que permitisse comunicar Com as outras redes de Ethereum Ao estudo do Cosmos Pois mas não é assim Então não é assim Que seria basicamente Um ecossistema alargado Mas isso E se o Cosmos Eu acho piada Porque Ai mas isso vai entrar Para o lugar Tipo Pode-se ter qualquer blockchain Mas tem que ser dentro do Cosmos Tem que ser dentro do Cosmos Exatamente E uma coisa Já se chama Opa mas então Seria Seria Obviamente Sim 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 Eu percebo Eu percebo Mas pronto Seria uma forma de resolver Embora que Mas repara Não é por É que a questão aqui É que tu podes ser É aquela questão Da centralização Que eu digo Esse acaba por ser um espectro Que é É verdade que existe Uma imprensa É verdade que existem Admino Keys Mas É pá Dentro desse mundo É possível Tu conseguires Tentar Ter alguma Níveis de segurança Não é pá Acho que nunca foi E aqui há Daquilo que eu saiba Nunca teve nenhum problema De fundos Nem nada Portanto eu até Diria que aquilo deve ser seguro De alguma forma Eu já utilizei Mas é só por uma questão De utilizar para experienciar Não é porque Utilizo com frequência Mas parece-me uma solução Que é relativamente viável Obviamente que é o que eu digo Tens sempre esse problema É como meteres Bitcoin No McChange Ou etc Exatamente isso sim Estás dependendo De que eles funcionem bem À partida vão funcionar bem Porque com mais tempo Estão a funcionar Mais confiança vais ter Mas se um dia funcionou mal Pronto Tardeu Pois Exato É uma troca É uma troca É uma troca É uma troca De fazer um trade-off Eu acho que a Ren Que é a outra Tipo Já acho que já tive problemas Mas eu acho que eles tentam Utilizar uma forma Um bocadinho mais descentralizada Mas eu também honestamente Não estou Já não me recordo 100% como é que funciona Lembro-me de ter De ler bastante sobre isso Mas já foi há bastante tempo E tinha ficado com essa ideia Mas também acho que Eles já tiveram problemas Portanto Não recomendo nenhuma Basicamente É ir usando À medida que for preciso Mas sem nunca alocar Muitos fundos Pois Diria que sim Diria que sim Mas repara Mas normalmente Que a compra de bitcoin É para não fazer nada É para guardá-la Estás a ver À partida Sim Sim Ela nesse aspecto Faz perfeitamente Aquilo que Pelo menos a narrativa Corrente Dita Que é para compras E guardas Não é Não podes fazer Uma assinada especial Com ela Sem arriscar muito Portanto Acaba por ser Um bocado disso Podes comprar pizzas Exatamente Outras cenas Falando em entidades centrais E afins Vocês viram a notícia De que a Crypto.com Está a processar um cliente Parece que a Crypto.com Enganou-se Um cliente pediu Um refund De 100 dólares E eles No lugar de lhes enviar Os 100 dólares Enviaram 10 milhões De dólares Que o cliente Utilizou para comprar Pelos bichos Uma mansão E a Crypto.com Só reparou no erro Passar de 7 meses Pô Isso é espetáculo 7 meses Para ver que Faltam 10 milhões Na conta Impecável Isto é notícia É recente E agora Estão a processar O cliente Porque querem O dinheiro A devolver Exatamente Querem Parece que já Já foi A tribunal E o tribunal Ordenou que A mansão Fosse vendida Para devolver Os fundos A Crypto.com Aqui não há muita coisa A pegar É só Não façam erros estúpidos E Sim E para a próxima Comprem bitcoin Saquem da wallet Para uma wallet Aliás Eu ia fazer Essa pergunta Se isto vos acontecesse Não é Conselhamento financeiro Não se isto vos acontecesse Vocês O que é que fariam Vocês Vamos já assumir Que nós somos Somos entidades Não fiquedignas Também não íamos devolver Os 10 milhões O que é que vocês Faziam aos 10 milhões Para garantirem Que ficavam com eles Fico Era o que eu acabei De dizer Mas depois Uma parte Passava para moner Ok E o resto De bitcoin Passava Não me dá O moleiro Claro Ficavas com bitcoin Manchado Para ter certeza Que nem eles Queriam pegar E tu Fubrocas DeFi Possivelmente Ia para DeFi E fazer uma parte Que pudesse retirar Uma parte Que ficasse mesmo Locada Tipo o X Por exemplo Durante muito tempo Acabas em X Há 15 anos Devia ser Para eu devolvia-te Mas está tudo em X Exato Portanto Uma coisa desse género Mas DeFi Ei vou uma merda assim Para tu ganhares fees Tipo Fazer stakings E pulos de stables Merdas do género Porque assim Tu depois Mesmo que devolvesses Ficavas com uma parte Já de lucros Teus Estás a ver Portanto Ficavas com Aqueles gerar dinheiro E tu ganhas esse dinheiro E pronto Basicamente Não era mal Tinhas ali uns Olha No caso Dessa senhora O senhor Tinha 7 meses Para estar a fazer Ele de farms E coisas do género Com 10 milhões Já consegues Algum dinheiro De certeza Eu visto que isto Foi há 7 meses Eu tinha posto Tudo em OST Não foram vocês Não foram vocês Que perderam Eu também Estava em OST E pronto É giro E vocês Meus caros ouvintes O que é que teriam feito? Respondam no Twitter Na publicação Deste episódio E digam-nos Onde é que iam meter Os vossos 10 milhões Da Cripto.com Exatamente Ok Para há 7 meses depois Ou seja O staking Fizesse a 6 meses E não tiravas antes Exato Sim A parte do staking Que eu tenho Está abaixo do valor Vamos dizer Liquid E tipo Portanto E me safava Ia ficar sempre A dever-lhes dinheiro Mais cenas Vocês já ouviram falar Da Optify Não Foi notícia Também esta semana Porque Eles parecem Que queriam Fazer um contrato Em Solana Isto era para um Acho que era um exchange E o que é que aconteceu? Eles Locaram 661 mil dólares No contrato Por engano Fecharam o contrato Então estava Fazendo o contrato Ficando lá Os USDC's Presos Sem forma De tirar Espetável O artigo vai ficar Na descrição Depois se os nossos Aventos quiserem Dar uma vista de olhos Isto é engraçado Porque eles Explicam exatamente Os comandos que fizeram Para fazer deploy E o que dá a entender É que eles estavam A fazer a testnet Em produção E Por acaso O primeiro comando Que fizeram Que ele estava a demorar Muito tempo Eles fizeram Control C Para matar o comando E depois queriam Voltar do início E fecharam o programa Fecharam o contrato E o contrato Ficou fechado Eles estão sem queixar Que não havia muita Documentação Na Solano Pediram aos devs Para melhorar a documentação Que eles não sabiam Que era isto que ia acontecer E dizem que A próxima vez Vão tentar fazer A coisa mais Mais faseada E com mais olhos A olhar para o que Está a fazer Para não perderem 600 mil dólares Parece uma boa solução Para usar a testnet Primeiro Para usar uma testnet Sim É por isso que fazer Pois Se calhar se usassem Uma testnet Sabia-lhes o problema Deve haver testnet Em Solano Não sei Mas imagino que sim Costuma haver Sim Lindo É isso É daquela Já tínhamos saudades De ver assim Gente a perder dinheiro Há todas as semanas Mas E 600 mil Até não foi muito Sim É chato Mas A maior parte Parece que era De um dos devs Pouco já vendas Aí é Sim Sim Já agora Tinha uma pergunta Para vos fazer Em relação a isto O que ficou locado No contrato Foi o SDC Vocês acham Que sendo o SDC Ou o SDT Geridos por uma entidade Por entidades privadas Têm controle sobre os contratos Que no futuro Este Por exemplo Estes 600 mil dólares Que ficaram locados Podem ser Pode haver um tribunal Que obrigue As entidades A devolver os fundos Aos devs Por exemplo Acham que é plausível Que isso virá a acontecer Fubrocas Bem Não percebi bem Da pergunta Desculpa Fiquei um bocado confuso Epá Os 600 mil dólares Estão locados no contrato Ninguém lhes consegue mexer Foi um erro Um erro No deploy Certo Achas que Um tribunal Pode no futuro Vir a Intimidar A Circle Neste caso Para devolver os fundos Aos devs Pá Acho que não Devido muito Devido muito Sinceramente Eu acho que Sando em Solana Eles podem sempre parar Fazer um rollback E Pá Mas não é precisão disso É o STC A Circle Conseguem imprimir E fazer Froze a fundos À sua vontade A outra hipótese É que se calhar Há um bug no contrato E eles conseguem Tirar de lá os fundos Pois é isso Não é? Essa também era Uma cena possível Mas Mas isso que estás a dizer Pá Dificilmente eles conseguem Eles podiam Imprimir outros 600 mil E dar-lhes aqueles Porque consideram Que aqueles Nunca vão Em um receio do sítio Não é? Se calhar isso Podiam fazer Agora Mexer naqueles É difícil Não é Estou a dizer mesmo isso É A Circle Neste caso Pegam naqueles E faz-lhes um ban Ban e os serem transferidos Serem redeemed Não podem ser mais Transferidos na rede Pá Certo Se calhar E imprimir Os fundos 600 E há novas idades E há isso Pá Era uma possibilidade Sim Elas podem fazer isso Sim Elas podem fazer isso Agora se vão fazer Porque tu aí Estás a abrir um precedente Um bocado chato Que é Pá Tu agora podes fazer O que te apetece Com o SDC Porque nós devolvemos-te sempre Se fizeres na geneira Pá Isso não me parece Um bom precedente Não é? É pá Eu concordo contigo Mas se é uma entidade central Que gera aquilo Pode haver um tribunal Que obriga Que obriga a entidade A fazer A seguir Legalmente sim Mas tipo No fundo A Circle Não fez nada Não é? Tipo Não A Circle Não tem nenhum erro Não fez nada De errado Mas pode vir a ser Intimidada Em teoria Sim Legalmente Provavelmente sim Lá está Eles não podem dizer Que nós não temos Não temos A forma técnica De fazer isso Não podem argumentar isso Podem ser mesmo Intimidados A fazer algo Que nunca era Certo Por isso é que é vantagem De tu não poderes Fazer as coisas Exatamente Sim Mas em termos de Tablecoins Não há muito Falta a dar Nas que são Nas que são PED Entretanto Eu acho que é Na minha opinião É que é bastante Plausível que isso Aconteça E acrescentar mais Alguma coisa Mas fica para outra vez E é isso Continuando em Solana Vocês lembram-se Da Helium? Aquela mega rede De De Outspots Outspots Exatamente Se os nossos ouvintes Não tiverem Se o próprio Outspot Podem ir a Ascestspot.pt E pedir Como já Ouviram em episódios Passados Se não sabem o que é Abram o site e vejam Eu tenho Um desses Um desses Outspots em casa Já me rendeu Os magníficos 1.86 HNTs Desde Abril Que equivale Mais ou menos A 10€ Neste momento Estou rico E porquê que eu estou a falar De Helium? Parece que eles querem Migrar a sua rede Para a Solana Também Parece que estão com alguns Problemas Na sua própria rede E querem usar A Solana Por uma questão De escalabilidade A solução que eles dão A solução não A razão que eles dão É mesmo por uma questão De escalabilidade Usando a Solana Não precisam De ter uma rede Tão Tão pouco escalável Estão a faltar As palavras Minha opinião Isto é estranho Eles estarem a falar Em termos de Terem uma rede Difícil de escalar Visto que a rede é deles Não me faz muito sentido Que seja assim Tão difícil escalar uma rede E que vão usar Uma Solana Que é uma rede Vai ser uma rede Mais pesada Que além de ter Ter Helium Tem mais uma carregada De projetos a correr em cima É uma coisa que para mim Não faz muito sentido Em relação à comunidade A comunidade também Está muito contente Porque parece que Isto foi uma proposta Feita pela Helium Pelos desenvolvedores E nem sequer Daram outras opções Basicamente Escolheram Solana E não puseram Outros protocolos Em cima da mesa Essa rede Está com problemas Tipo Mais fundamentais No sentido em que Na realidade Ninguém está a usar Tipo a rede Há webminers Há uma rede Distribuída Mas na realidade Não há Não há utilidade Utilidade Ainda Não é Não é que sempre Aquele problema Tipo A galinha Da galinha do ovo Neste caso Poderes criar a rede Primeiro Para depois Alguém usar Mas Até ver Tipo Mesmo a utilização Da rede Que tu tens São tipo Os miners Recebem os pagamentos Sim Basicamente é isso Da mineração E pouco mais Eles têm no site Eles têm no site A dizer que Aquelas Secúteres Das cidades Usam a rede Deles Pelos bichos Eles tinham Feito uma parceria Mas nem Isso Estou a ser Utilizado Eles Continuam lá no site Pelos bichos Fizeram Um programa Piloto Para testar Mas Aí foi isso Tipo Mas nunca Avançaram Nunca anda Para a frente Lá está Mas É pena Tipo Era uma ideia Fixa Agora Lá está Tu davas a dizer Eles estavam Com problemas Na rede Mas Mas que problemas Acho que é falta De escalabilidade Pelo que eu percebi Há muitas transações Que não são processadas Ok Há muitos hotspots São milhares de hotspots Imagino que eles Todos a tentar Fazer Processamentos Aquilo Fica um bocado Constitucionado Faz-me um bocado De impressão Que eles Em lugar de Tentarem melhorar A própria rede Tentem ir Para Para uma rede Terceira Que vai ter Os mesmos Problemas Maiores Na próxima Solana Que volta e meia Para Sim Sim Pode Ter uma questão De É mais barato Não tem que manter A própria rede Não tem que correr Noutros Não tem que Sim Isso é outra razão Que eles dão Que eles neste momento Têm 6 pontos Qualquer coisa Por cento de inflação Anual E Estavam a correr Em Solana E iriam Tirar esses 6% De inflação Também vi que eles agora Queriam Tipo Ter outros routers Para Fazer outra rede Tipo 5G Em vez de ser lá Lora Não sei o que Pá Não sei Lora 1 Epá Lota Eu acho Pena eles não terem Começado por aí Porque Lora 1 Embora seja Agir para IOT Quem é que tem IOT em casa Sim Mas também Uma escala tão grande Mas 5G Também vais Entrar Tentar entrar No mercado Que Opá Já é Completamente Controlado Pelas grandes Não é tipo Sim Isto é uma rede Para te ligar Ou seja Isto é um dispositivo No bolso Que estava para ligar A rede Neste momento Eu não tenho Nenhum dispositivo Em casa Que ligue a Lora 1 Que lhe mantém a Lora 1 No telhado E não tenho nada Para ligar lá Pois É uma rede Para mim Está lá A tentar Render-me 1.86 Helios Desde Abril Que Só seria por isso Quase não paga A luz Ou do Volter Exato Embora é que ele gaste Pouco e tal Mas Deixa ser um uso Meio estúpido Vamos ver O que é que dá O projeto é engraçado Vamos ver se eles Não 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 o matam Por alguma coisa estúpida Mais cenas Isto já É um bocado A parte do cripto Mas Visto que o Banco de Portugal Está Está em cripto Nós também estamos Em cima do Banco de Portugal Saiu no página 1 No jornal Um artigo Em que relata Que o Banco de Portugal Este ano Instaurou 566 processos De contraordenação Tendo que Em 522 Já houve a decisão Desses 522 Existiu 16 16 milhões Em coimas Aplicadas E o que o jornal Página 1 Reclama É que Não se sabe Quem é que foram As entidades Que foram Que foram As coimas Ou seja Eles estão a Estão a aplicar coimas Por algumas Algumas Infrações Que estão na lei Mas não são transparentes O suficiente Para nos contar Quem é que está Quem é que está A fazer essas infrações O que não Deixa de ser engraçado Eles argumentam Que não podem Divulgar Quem é que são Essas entidades Por uma questão De sigilo Profissional Como é que eles sabem Que já receberam As coimas todas Nem eles têm a lista Não entendo Eles têm a lista Só não a partilham Eles sabem Perfeitamente Quem é que foi Eles é que passam As multas Simplesmente Não publicam Quem é que foi Multado Nem a razão É privacidade É privacidade Sim Estão a aplicar Estão a aplicar A privacidade Querem comentar Alguma coisa Em relação a isto Não há muito A comentar É mesmo Só engraçado A reguladora É pá Eles também Andam a fechar As contas Ao pessoal Que tem licenças Do Banco de Portugal Por isso Algumas das multas São relativas a isso Não são Não sabes Porque não sabes Não sabes A lista Não sei A lista Pronto Ok Por esta semana Estamos com os assuntos Fechados Vocês têm mais alguma coisa Que querem acrescentar Não Olha Eu tenho A acrescentar Que a minha amiga Está ali a chorar E acho que Vou ter com ela Acho que Vão antes arrancar É isso É isso Obrigado Obrigado por estarem desse lado Não se esqueçam De meter o gosto E partais Se quiser Com os vossos amigos E nós voltamos para a semana E não se esqueçam De nos seguir Na vossa plataforma Favorita Seja ela Qualquer podcatcher Spotify Youtube Ou Library Entrem na nossa Comunidade crescente No Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCafePT E partilhem este episódio Com os vossos amigos Até para a semana Transcrição e Legendas Pedro Negri